Guerreiros em Debate O goleiro está atuando em grande fase, embora ele está sempre se mostrando em grande fase, porém veio novamente à tona isso e passado batido comentou também um pouco sobre o jogo contra o Goiás, vai ser uma partida difícil, o rodízio que o Mano Menezes tem feito no time, para ele, goleiro Fábio, isso não tira a qualidade do time, o time não cai por isso, porque é sempre bom você poder utilizar atletas de qualidade, quando eles estiverem sempre nos seus melhores momentos e agora é a preparação total, o foco total para o jogo contra o Goiás, afinal o Campeonato Brasileiro começou, o Cruzeiro é tetracampeão, é um time que sempre entra como favorito, então precisa dar esse arranque logo, até porque existem outras competições aí e o Campeonato Brasileiro às vezes pode ser um fiel da balança, às vezes pode te colocar em algumas dificuldades, você lá para frente ter que sair de zona de rebaixamento, então ter que lutar difícil por algo de libertadores e ao mesmo tempo estar focado em outras competições é ruim, por isso que o Campeonato premia quem for mais regular, então Fábio falou muito isso, que o Cruzeiro agora não tem que escolher jogo, não tem jogo fácil, tem que entrar focado para ganhar todos, porque o Campeonato Brasileiro ele muitas vezes aponta o campeão ainda no primeiro turno, aquele time que valoriza o Brasileirão desde o início, possivelmente é o time que se tiver qualidade é o que vai sair com o título em dezembro, então é isso aí, um abraço e não esqueça, segunda-feira, 19 horas, tem na live do YouTube o Guerreiros em Debate, um abraço! Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro, os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias, tudo aqui, segunda-feira, 19 horas, ao vivo, no Guerreiros em Debate. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho